Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like, seu joinha. A bailarina do Domingão do Faustão, a então Natasha Orana, é essa mesmo que você está vendo na foto. Natasha foi presa pela polícia na madrugada desta segunda-feira 20 em Balneário que fica em Santa Catarina. De acordo com informações do colunista Léo Dias que revelou que ela teria desacatado as autoridades. Após uma denúncia que foi feita de uma festa com som muito alto e essa festa tinha mais de 20 convidados. Natasha estaria em um cômodo quando a polícia viu ela teria acontecido um suposto confronto com ela e as autoridades. E ela teria desacatado a polícia e então foi detida pelos policiais. Ainda de acordo com Léo Dias, a moça apresentava embriaguez e alterações no comportamento. Para a revista Ken, a assessoria de imprensa de Natasha negou que ela tenha desacatado os policiais e afirmou que ela tomará todas as medidas judiciais cabíveis contra os agentes que cometeram o abuso de poder. Música Música Música